O que? A gente correu até aqui e o Crane já matou ela? O cara não sabe esperar. Sabemos que o medo é teatral, Bartman. Então permita-me a satisfação de apresentar esse show. Acho que eu te entendi mal, cabeça de saco. Aí vem a toxina. Quase dá pra sentir o gosto. O que está acontecendo? Bárbara! Sim, agora você vê o horror por trás do vidro. O monstro que representará o seu fim. A não ser que pegue a arma e o rejeite. Não escute ele! Por favor, por favor, não! Bárbara, sou eu. Seu amigo. Você não vai me pegar. Eu não vou deixar. Você causará a morte de todos que o seguem. Senhor, o que houve? Ela se foi, Alfred. O que quer dizer? Bárbara. O espantário estava me punindo. Ele a matou. Não! Ah, meu... Senhor, precisamos de fogo. O povo de Godin precisa do senhor. Eu devia tê-la protegido, Alfred. Ela morreu por minha causa. Senhor, escute. Os arquivos conseguem revelar o que o dispositivo de precipitação faz. É o dispositivo de dispersão. Senhor, não está vendo? O espantário quer contaminar a cidade com a toxina do medo. O senhor pode interromper a sua operação, mas isso é uma questão de tempo. Senhor, o senhor me ouviu? Ele ouviu você. Ele está se perguntando como ele se aguenta. Mestre Bruce, não deixe que a morte da senhora Godin tenha sido em vão. Você não pode trazê-la de volta. Deixe o didinho C assumir. Chega de memórias ruins, chega de dor, chega de medo. Falava de escoteiro. Era. Ah, não. Senhor. Alfred, faça uma verificação por satélite. Avise quando encontrar o dispositivo de precipitação. Claro, senhor. Aonde está indo? DPGC. A era estava imune à toxina do espantalho. Pensa que ela ajudará? Ele não tem escolha. É hora de olhar para o inimigo. Olhe no mirar se ele não é amigo de mim. Não está funcionando. Talvez é a chemistry. É hora de romper. Então eu posso fazer um melhor me. Better acreditar em sua mente. Porque é tudo. Você pode moldar, encontrar quase tudo. Tudo que precisa de tempo e de claridade. Para encontrar sua identidade. É a mente sobre tudo. É a mente sobre tudo.